MÚSICA Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do Chavacast, o vigésimo segundo episódio, inclusive, do maior podcast do mundo. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e comigo, não estou sozinho, Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon. Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo. Estou ansioso para o jogo que é sexta-feira. Vai cair uma água desgraçada e vai ser um 0x0 maravilhoso. Também conosco, Lucas Mafei, que amanhã vai a Caxias, hein, Lucas? Sinto muito, gurizada. Vou a Caxias amanhã, comer uma polenta e sexta nós vamos foder eles no nosso chiqueiro. E é isso aí, na sexta-feira, às 7h15 da noite, Brasil e Bragantino, mas agora Red Bull e Bragantino. Red Bra. Red Bra. Vão estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. E já, de cara, vamos falar sobre esse jogo. Guriz, vocês estão confiantes? Estão temerosos? O que vocês estão sentindo para essa estreia, Leon? É, não. Não estamos confiantes, pelo menos eu não estou, principalmente pelo fato de que o nosso time para a estreia não será o nosso time para a Série B, né? O Bruno Paulo provavelmente não vai jogar por as questões de contrato dele, que eu acho até que vão se resolver, pelo menos até... Não sei, deve se resolver esse problema do Bruno Paulo, ele deve jogar, mas eu acho que esse primeiro jogo ele ainda não vai. E aí o nosso ataque vai ser uma maravilha, né? Vai ser aí Juba, Douglas Baggio e o Michael Assis jogando bem, mas enfim, provavelmente vão ser esses três aí no nosso campo ofensivo, esse ataque que não faz gol em ninguém. A nossa zaga até que funcionando bem, se o Ednei começar jogando, se for o Ricardo Luz aí esquece, que o Ricardo Luz marcando esse time nojento e rápido, RB, RB, sei lá o que aí do Bragantino, não vai funcionar de forma alguma. Então, se o Ednei jogar, eu acho que a gente tem a chance aí de sair com um 0x0 glorioso, ou até mesmo vencer naquela... Uma faltinha, assim, pela esquerda do Ednei, cobrando em direção à área, assim, ninguém conseguindo cabecear, enganando o goleiro, a bola entrando direto e a gente comemorando bastante. Essa é a minha expectativa, um 0x0 ou esse gol aí espírita do Ednei. Essa é a expectativa para o jogo. E tu, Lucas, como é que está o coração para sexta-feira? Ah, eu sou um eterno otimista quando o Brasil joga em casa. Se o Brasil jogar contra o Barcelona, eu acho que dá para ganhar. Então, eu não vou ter medo do Red Bull Bragantino aí, que eu nem sei que futebol vai jogar, como é que vai jogar, com que nome vai jogar, quem é que vai jogar. Não tenho ideia do que eles planejam nessas primeiras rodadas aí. Acho improvável que o time deles vá estar encaixado, assim como o nosso. Então, tem que fazer o fator casa prevalecer e ir para dentro deles, achar essa xeripa aí que o Leão está falando, uma faltinha na lateral. Eu acho que dá para ganhar, sim, se o Brasil for minimamente organizado. Na verdade, eu tenho mais medo do Brasil do que do Bragantino. Esse é o meu maior medo no momento. Porque eu também não sei que Brasil esperar, né? Não pude assistir o jogo treino com o São José. Então, eu não sei que Brasil a gente pode esperar nessa estreia. Acho que podemos até esperar um Fabrício titular, quem sabe. Eu espero que o Ednei jogue também, assim como o Leão. Mas eu acho que é possível ganhar, sim. A gente não pode ter medo de um time que a gente não conhece, de um time que tende a ser um dos mais fortes da Série B, mas ninguém tem ideia ainda do que vai acontecer e do como eles vão fazer isso. Então, pegar eles nessa primeira rodada em casa é o momento da gente aproveitar e tirar pontos deles e somar os três primeiros pontos. Três primeiros pontos esses importantíssimos, né? Para nós chegarmos aos famosos 45 pontos e aí podemos jogar os bracinhos para trás e curtir a maré. Não. Não, por quê? Nunca. Claro que não. Não. Aí o ano que vem vai ser igual. Não, tem que conseguir 45 pontos e se organizar para o ano que vem e não precisar passar por esse ponto de novo. Não, mas se organizarmos, podemos jogar os bracinhos para trás. Não precisa ficar roendo as unhas mais e se matando. Ou tu acha que o Brasil tem time para subir? Não, não é isso que eu... O Grêmio levou... Não, foi não tomou gol. Não, não é isso. Eu acho que só que o Brasil não pode... Fez 45 pontos e a CRB está ótima. Eu acho que o Brasil fez 45 pontos e tem que pensar que foi mais um ano que o Brasil lutou, vai ter lutado até o fim para não cair e tentar fazer diferente ano que vem. Isso é o que eu acho. Não pode relaxar depois dos 45. Pronto, nosso ano foi... Ô, Naná, tudo bem? Não, não pode é achar que eu fiz 45 e o Campeonato do Brasil está salvo. Não é assim. Não, o Campeonato do Brasil está salvo com 45, eu discordo. Se jogar para trás, se jogar para trás, tudo bem. Talvez eu tenha me expressado errado, mas... Não, eu também me expressei. Eu acho que eu me expressei errado. Não é que a expectativa do Brasil não é essa. A expectativa do Brasil é essa, é fazer 45 pontos. Mas a gente não... Porque eu acho improvável que o Brasil, com o time que tem, no caso, infelizmente, acho improvável que o Brasil vá conseguir os 45 pontos muito antes do fim do campeonato. Eu acho que vai conseguir no fim do campeonato e vai ser mais uma vez, e aí não pode relaxar, tem que pensar que foi mais uma vez um campeonato sofrido para pensar para o ano que vem fazer diferente. É o que eu acho, pelo menos. É, eu infelizmente acho que não tem como não ser sofrido com a expectativa que o próprio Brasil está botando nele. Então, acho que vai ser sofrido. É, eu também acho. É, eu também acho. Por isso que somando esses 45 pontos é hora de estar... Aqui está resolvido, agora vamos pensar no ano que vem. Fazer exatamente aquilo que o Rogério falou na coletiva. Acertar se ele vai ficar ou se ele vai sair, porque todo ano é a mesma novela, o Rogério vai renovar. A Rogério não vai renovar. E aí, então, o Rogério vai ficar. Quem é que vai ficar? Quem é que vai embora? Já resolver isso, porque senão a gente chega lá em dezembro, janeiro, não tem time e começa tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É, não, nos encontramos exatamente, temos um pensamento parecido. Eu concordo com você. Eu concordo, não. É isso aí, só que tem um detalhe. Eu estou torcendo que a gente chegue nesse momento de discussão. Quem fica, quem sai. Porque quer dizer que a coisa evoluiu e nos mantivemos na Série B. Chegando nesse ponto, já fico um pouco mais feliz, um pouco mais aliviado. Mas sobre a estreia em si, como disse o Lucas, eu acho que vai ter jogadores de muita qualidade, como o Thiago Ribeiro, que já foi contratado. Mas vai ser um time em construção, porque eles estão mesclando um pouco do Bragantino com um pouco do Red Bull. O Vitinho, o Tim Costa, a galera conhece aí, até comentou que tem poucos jogadores registrados no BID. Então, esses trabalhos vão ter que fazer durante a semana aí, senão não vão ter jogador nem para escalar. Justamente por causa dessa mudança, né? Tem jogador registrado no Red Bull que existe hoje, não tem ninguém de visão. Junto com o Pelotas, não tem divisão. Então, eles não têm nem time nesse momento, sabe? Eles estão trabalhando, estão treinando e tal. Mas eu acho que eles chegam em desvantagem nesse quesito contra nós. E detalhe, né? Eles têm o Zago como treinador. O Rogério Zimmermann é sete vezes, no mínimo, melhor que o Zago. Porque o Zago, além de tudo, é um racista do caralho. E aí a gente vai enfrentar os caras aqui no Bento Freitas, e assim como o Lucas, eu sou otimista, e vamos ganhar e vamos se fuder. E outra coisa, como está no... Diga, diga, discorde então, por favor. Não, eu acho que, tudo bem, eles estão fazendo contratações e tal, vão ter que fazer algumas coisas burocráticas. Mas se o time que vier para o Bento Freitas for o time do Campeonato Paulista, eles estão em vantagem em relação a gente, que é um time que já está jogando há mais tempo que a gente, que vai ter que encaixar alguns reforços aí. Ah, mas eles... Não tem uma coisa que a gente tem, rapaz. Estádio Bento Freitas. Ah, sim. Não, eu queria em relação a preparação, coisas do tipo assim. Sim, sim. E detalhe... Não, estádio, pelo amor de Deus, né? Caiu na baixada, está morto. Caiu na baixada, não sobra nada. Até porque, como o título do podcast dessa semana sugere, nós já fomos Guaraná, Nevada. Já fomos Guaraná, Fruque. Já fomos Cachaça, Sete Campos de Piracicaba. Inclusive, patrocina nós aí, estamos aceitando. Os caras vão ser um energético agora, essa porra aí. Não é nem brasileiro essa merda. Então, né, vamos se criar aí, antes de querer adaptar. E vocês viram que na Alemanha, eu acho que é onde o time, o DRB, está mais forte, né? E os times adversários estão reclamando bastante, estão fazendo vários protestos nos jogos e tal, contra o RB, falando que eles estão matando futebol, coisas do tipo assim. Que eles não representam futebol alemão, que é só um fast food de futebol e tal. Achei interessante isso. Aliás, está na hora do Brasil ser patrocinado por uma cooperativa, hein? Fica o questionamento. Não, o Brasil vai dar um exemplo para o mundo agora, na estreia da Série B, porque se vocês pararam para pensar, a gente está ganhando uma baita mídia gratuita aí, por conta dessa estreia, né? Eles estão sempre comentando, o primeiro jogo do Bragantino como Red Bull vai ser contra o Brasil de Pelotas na Série B, em Pelotas e tal. A gente vai dar um exemplo para o mundo, cara, a gente vai dar uma chinelada nesses caras na estreia. Sem precisar desse dinheiro. Agora eu estou um pouco otimista demais. Pô, eu queria muito ter a cabeça aqui. Ah, ligou e empolgou. É, empolgou total. E tem outro detalhe, né? Acho que o Leão também leu essa matéria que a gente estava conversando antes. O Red Bull tem todo um projeto para eles lá, de ser a quinta força do Estado de São Paulo, investir 200 milhões de reais e cinco subir para a Série A quando conseguirem. Mas acho que tudo isso é bem grandioso, é assustador. Mas não vai entrar em campo nesse momento contra nós. Vai entrar em campo como o Leão disse. O time do Campeonato Paulista, que foi campeão da taça anterior, né? Comecei ao Ponte Preta, se eu não me engano. Não foi o Bragantino, foi o... Foi o Red Bull mesmo, se eu não me engano. Sim. É o Red Bull que vai acabar, inclusive, né? Eles criaram o Red Bull, deu merda, não subiram. E agora compraram outro clube e vão se desfazer desse anterior, provavelmente. Acho eu. Então, é um time forte. Enfim, é um time forte. Vamos enfrentar esses caras logo de cara. Mas por estarmos jogando em casa e tendo Rogério Zimmermann, que querendo ou não é um grande treinador, na minha opinião, a gente tem as possibilidades de fazer um bom jogo e sair com a vitória. Esperamos que sim, né? Agora uma indagação rápida. Já que já tivemos no Rio Grande do Sul um time bancado por bebidas lácteas aí, né? Vocês atopariam uma parceria nesses moldes do Red Bull aí? Mudando o escudo, mudando algumas coisas do uniforme, mudando de repente até nome de estádio? Não. Não, Léo? De forma alguma. Não, nesses moldes. Cara, não por... Nesses moldes não, porque... Nesses moldes da bebida láctea do outro time aqui, eles sim. É, ali eu acho que até talvez, talvez eu aceitaria, talvez, talvez, talvez. Mas é assim, cara, um time como o Brasil, que é um time que tem personalidade, não pode aceitar uma coisa, não poderia aceitar uma coisa dessas, porque o Brasil perderia, na verdade, sendo bem sincero, assim, o que o Brasil tem de melhor, na verdade, né? O Brasil não tem exatamente muitos títulos na história, as coisas do tipo assim que a gente sabe, mas o Brasil tem a alma do Brasil, que é o que segura esse time, né? E o Brasil virá ter outro nome, ter algumas mudanças no escudo, coisas do tipo assim, por ter sido, entre aspas, comprado por uma empresa, O Brasil responder ao capital, né? Eu acho que não faz parte da história do Brasil. Na verdade, a gente tem visto alguns exemplos de o Brasil não fazer, usa a sua história, né? O que o Brasil significa para a cidade de Pelotas e para o futebol. Mas se isso acontecer, seria mais um passo do Brasil a ir totalmente contra as suas características, sua personalidade. Então, eu acho que não de forma alguma, mas eu não me surpreenderia se a proposta chegasse para o Brasil hoje, se a atual direção, que tem feito coisas que nos envergonham em relação a trair o que o Brasil sempre foi, eu não sei se a atual direção não aceitaria isso, se tivesse essa proposta. Aí, pessoal, só para explicar para vocês, aqui em casa deu uma de Aldo da Puzzi e faltou luz aqui, ainda bem que tem A3G, ainda bem que estou no Discord aqui. E gravando? Está gravando, está gravando, ainda bem aqui. A gente tem um gerador que nem no Aldo da Puzzi, rapaz, aqui não desliga a luz assim. Mas, enfim. E, Lucas, para ti, como é que tu pensas sobre uma parceria desse estilo aí? Não, nesse estilo eu também acho que é bem complicado, assim. Eu sei que o Brasil estivesse numa situação de portuguesa, assim, de fechar algo caótico, mais caótico do que a gente vive hoje, algo que eu até nem consigo imaginar. Aí, teria que aceitar, né? Senão, sei lá, seria bem estranho também, mas não teria outra alternativa. Mas, como eu falei, numa outra parceria, estilo que foi o Juventude com a Parmalat, ou que foi o Palmeiras com a Parmalat, ou sei lá, qualquer outro. Palmeiras com a Crefisa? Palmeiras com a Crefisa, é. Aí sim, aí são outras coisas envolvidas, né? Mas mudar o nome do time... E olha lá também, né, cara? Mudar o nome do estádio, sei lá, destruir o estádio, construir uma arena, tornar uma empresa, demitir todo mundo, funcionário. Porque não são só os jogadores, né? Tem funcionário do Brasil lá que está mais tempo no Brasil do que a gente é vivo. Mesmo, e já tiveram outros que, mesmo não sendo isso, já foram maltratados. Então, é bem complicado essa questão. Eu, particularmente, não... Longe de aceitar, mas muito longe. E tem outro detalhe, né? Por exemplo, o Oeste de Itápolis. O Oeste, para quem não sabe, é um clube... Acho que já é centenário. Ele foi mudar o time de cidade, saiu de Itápolis, começou a jogar em Barueri. Então, tem esse lado, né? No caso do Juventude, quando o Juventude recebeu esse aporte financeiro, esse patrocínio, o Brasil era oito vezes campeão do interior, campeão gaúcho, já tinha a maior... E até hoje tem, né? O melhor posicionamento no clube do interior do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro Série A em terceiro lugar. O Brasil tinha toda uma história de tradição, de força, o interior era cem anos. Juventude não era nada. Juventude perdia em título para o Caxias. O Caxias tinha um pouco mais de título do interior na época. Então, a Parmalat construiu o clube. A Parmalat não patrocinou, ela comprou e construiu a história de um clube. Uma história reduzida a uma década. E meia. Então, é isso aí. Depende muito, eu acho, dos termos. E eu concordo muito com o Leon e com o Lucas também. Em relação à alma, é o que nos trouxe até aqui, né? A gente está falando de um... Vejam só, o Bragantino foi vendido porque... Ele não é porque ele é especial, é porque ele tem uma vaga no Campeonato Brasileiro Série B. O Red Bull achou um atalho para chegar nessa divisão que o Brasil chegou jogando futebol. Chegou sem se vender. Chegou com a torcida, chegou levando sufoco no Castelão para 64 mil pessoas. Mas chegou, por quê? Porque tem alma. Não precisou vender a alma para chegar até aqui. Eles tiveram que comprar uma vaga para jogar com o Brasil agora na estreia, na sexta-feira. Então, isso tudo é importante a gente ter que levar em conta, né? Porque às vezes o pessoal se ilude muito com o número fácil, com o dinheiro fácil aí. E aí vai se não dá certo. Vamos supor que o Red Bull, esse Bragantino, não consiga subir daqui a cinco anos para a Série A. Daqui a pouco os caras pensam, pô, não querem mais investir nessa merda, não dá certo. E aí o Bragantino, aquele antigo, talvez ele caia de uma altura que ele nunca mais consiga se reerguer depois. Eu estava lendo a entrevista ali sobre o legado da família lá que montei o Bragantino, de o Bragantino agora ter uma vida maior, porque os clubes vão fechar. Cara, se der tudo errado, o Bragantino fecha com tudo, cara. Porque é uma queda absurda de investimento, fora as mudanças que vão afetar aí o coração do clube, né? O Bragantino nunca mais será o Bragantino que a gente conhece, com certeza. Até porque as mudanças profundas esse ano ainda não vão ter. Mas ano que vem vai ter novo escudo, ano que vem vai ter um estilo diferente de uniforme, ano que vem daqui a pouco muda até o nome do estádio. Depois que foi vendido, velho, aí fica na mão de quem a gente comprou. Mas enfim. Vamos fazer um palpite ou ele te deixa quieto? Não, não, não. Sem palpite. Quem quiser, que... Palpite. Então é isso aí, gurizada. Então é isso aí, gurizada. Obrigado pela presença. Nos encontramos na Baixada, na sexta-feira. Eu não estarei em Pelotas, infelizmente, mas... Eu não estarei em Pelotas, infelizmente. É, mas eu sei que estarei bem representado nas arquibancadas. E que venha a vitória. É isso aí, gurizada. Obrigado, Ju. Vem a xeripa. Vem a xeripa. Pô, a xeripa podia vir, né? A xeripa é de graça. Cozinha no cabelo. Que cabelo. E não vinha a xeripa contra nós, né? Porque faz horas que ela não nos ajuda. Não, não. A xeripa não pode ajudar a engenheirada, né? Pelo amor de Deus. É isso aí, tá, gurizada. Falou, até mais. Obrigado. Falou. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL